Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui a melhor rota solo de Caio Perico Pra iniciantes, pra qualquer tipo de pessoa Uma rota muito simples Pra estar conseguindo o Elite também Fazer em menos de 15 minutos Então, bora pro vídeo aí Aqui eu não vou ensinar vocês a fazer as preliminares Nada, nem apuração Porque já tem muito vídeo aí ensinando Só tá passando aqui o golpe final Aqui em veículo tático eu uso Eu uso o Longfin Longfin, sei lá Que eu acho melhor pra estar fazendo no solo Quando eu faço em dupla Com mais uma ou outras pessoas Eu faço com o Cosatica Aqui ponto de infiltração do Alcanorte Tuno de drenagem, ponto de entrada do Reduto Ponto de fuga, tanto faz Não importa Momento do dia também, tanto faz Prefiro dia Arsenal, conspirador Aqui não precisa comprar silenciador Porque Aquele Eu compro aqui só pra precaução mesmo Mas o O rifle ali que eu uso Já vem com silenciador O silenciador aqui adicional No caso esse é só pra pistola Eu uso o arsenal ali Eu uso o conspirador Eu contrato aqui Se não precisa Parte da equipe Só eu mesmo Então bora Que trajes? Tem alguns trajes aqui Eu não sei direito Mas dependendo do traje que você tiver Você passa despercebido Pelos guardas Eu não sei Os trajes certos Mas tem sim É... Faço a mínima ideia De como funciona isso Aqui ó Quando começar Ah já fica Pressionando o freio de mão Quer ver? Eu vou explicar pra vocês O porquê disso Pressionando o freio de mão Já vai acelerando e virando Chama Por que o freio de mão? Porque ali A lanche vem muito rápido Se não frear Vocês vão bater na pedra lá E ver que tem que ter coisa Aqui vocês vêm Pra essa direção Aqui Sente que esse Só puxa um fogo Aí Chama Do grau GPS Pressionando o freio de mão Pressionando o freio de mão Pressionando o freio de mão O driftzinho Quatro Oreia Bora Bora Essa rota aqui é muito boa Vocês vão... Tipo... Pressionando o freio de mão Que vai pegar aqui primeiro E depois não vai se preocupar Com o helicóptero vindo lá É melhor por isso Que eu vou pegar aqui A maconhinha E a cocaína Aqui é cocaína Coquinha Vai quebrando a corrente Que vai pegar aqui Pressionando o freio de mão Com sua 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 deficiência Filtrando as direções privadas A sua própria Eu não sei se Clicar mais rápido Vai pegar mais rápido O que é que é que é que é Pressionando mais Pressionando mais Pressionando mais Bora meu filho Ahn Não hein Que eu vou pulando Que aqui lá Da mais devagar Se o piso não é Tá bom Norte Que já corre Como eu sou muito ruim de miro, eu venho aqui. Está pegando os dois ali. Filho de puta, eu sei, rapaz. Puta padre. Que lindo, rapaz. Nossa. Sou péssimo, sou ruim, não. O Boyer mata aqueles aqui, a carinha ali, e a câmera também, porque dependendo daqueles potes. Eu não sei se a má comenta nem a 50%. Ah, não, né? Acho que não. Eu vou ter que voltar lá e pegar o dinheiro. Aí não, hein? Pegar dinheiro mesmo. Aqui, ó, na hora da pração, vocês olham na onde que tem. Se tem coca, ou maconha, ou ouro, sei lá. Para pegar o melhor. Se caso aqui nesse lugar não tiver, vocês vão lá na doca, que lá vai ter alguma coisa boa. E vai clicando rapidamente, pegando esse dinheiro. Bora. Para de bater, rapaz. Vai nadando. Vai correndo muito. Vai correndo muito. Capitão. Você sabe, eu acho que o Sr. Robio é a melhor coisa que nunca aconteceu com nós. E o que é a melhor coisa que nunca aconteceu com ele, hein? Ali, ó. Corra, rapaz. Vai nadando com a bolsa cheia de dinheiro em drogas. Vou achar lá, prova d'água, né? E agora meter o pé ali, ó. Para voltar lá para o... A gente vê outra ação lá no... Celerar com a chave. Túnel. Drenagem. Porque eu sempre vou pressionando com o outro. Tem que ter que limpar aí, não exato. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vai freando e vai saindo da lancha. Mergulho, colocar a máscara. Aperto G e colocar a máscara. Vai quebrar na grade agora. Aqui eu uso o teclado, porque como eu sou péssimo de... A gente mira, eu vou só pressionando aqui no botão do mouse já e vou só passando o mouse, vou direcionando aqui com o teclado mesmo. Isso eu acho mais fácil assim. Porque aí passa no mouse em cima de um por um. Faltou um, bora, bora. Excelente, eu nunca te contei sobre os sewers em minha cidade. Foi lá que eu primeiro decidi entrar na nave, talvez tenha o mesmo efeito em você. Vamos ver, vamos lá. Bora. Esse moleque me é feio demais, tá, gente. Puta merda. Desprovido da beleza. Zé Curubu. Aqui, ó, vem por trás. Você vai pulando. Ah, eu não sabia que você estava com a arma. Quanto provavelmente é que eu tenho duas operações da mesma forma. Agora, vamos lá. Talvez começem no centro. Quando esses aqui não dropar, talvez esses aqui da frente aqui dropa. Onde está, Johan? Tenia que entregar-me as laves. Acaba de ir, Zé. Acaba de ir, Zé. Hace nada, estava perguntando por você. Por você. Você está na área onde o pessoal do corpo do Sr. Rubio está atingido. Vamos por trás, ó, dá uma coronhada. Eu acho que a cadeia vai vir agora. Esperar, então, ele dar as costas. Se não, ele espota, não é isso. Estou olhando para a frente ali. Lá ele. Rá. Bora, meu filho. Fui. Tô aqui, moscando. Nossa, fiz isso não. Puta que... Quase que eu fiz uma cagada. Rapaz do céu. Eu vou esperar que o outro vim. Dá a coronhada dele também. Que isso? Perdão. Ele veio pulando. Vou pegando ali o cartãozinho. Bora, pô. Pega o dinheiro aqui também. O cartão pegou. Ah, eu acho que seria difícil não ver o cartãozinho, eu acho. Aqui eu desço pelas escadas que é mais fácil. Vai pulando aqui para não fazer a animação aqui de descendo. Tem muita gente que faz o hack ali, não demora muito. Demora mais. Pega o cartãozinho para o cartãozinho para o cartãozinho. Bora. Lembrando, após vocês concluirem um golpe do Caio, o Pavel vai mandar mensagem para iniciar outro golpe. E aí vocês já iniciam para pegar no edifício, que vai dar mais grana. E o tool vai fazer o resto. Vou fazer o hack aqui. Aqui eu esqueci de iniciar, por isso estamos falando fácil. E vai quebrando a corrente. A BAN é a prova da água. Não é a prova da água. Aqui, o PGE UP. Fissura. Você não pode deixar ele esquentar. NERVES e o Plasma Cutter. E aí... Ah, define arte do Plasma. Cotter, um melhor amigo de mecânica de submarino, você deve se tratá-lo lentamente, ou ela vai ficar com medo. Ok, eu te dou um milho, você conseguiu sair de lá, usando aquele leque. Eu te conto onde eu mantenho os negros que estão aqui. Bede Luz, eles têm selado o vento, você vai precisar olhar de outro caminho. Que carinha vai dar a volta ali. Não sei se eu vou matá-lo. Porque tá enrolando, hein. Bora, eu sou. Não quer matar ele, não. Escreve por trás aqui. Aperto aí e bora. Tá vendo? Não tem necessidade de ficar matando todo mundo. A gente vai quebrar a câmera. Você pode passar por trás desses bonecos retardados aí, que eles não vão te ver. Essa peticinezinha aí, né, bem... Padrão Rockstar, né, bem retardada. Sem sentido. Que vocês vão vir nesse... Jacuzinho aqui. Pega a galinha. Dá uma... Fronhadinha. Cata essa motoca. Chama no grau. E vem aqui, ó. E vem aqui, ó. E chama no grau. Pula da motoca. E mergulha. Agora que essa fugia. Lá. Nesse caso aqui, vocês botarem uns caras, né. Na hora que vocês botarem uns caras, né. Nesse caso aqui, vocês botarem uns caras, né. Se tiver que mergulhar muito fundo. A hora que estiver lá no final, assim, que é mais longinho. Tem que ter mais rasos, que ele tem dependendo. Tem que estar mais aqui em cima. Que isso, né, meu filho. Porque senão a missão não vai ser concluída. Se tiver muito embaixo. Muito no fundo do mar. Nossa, eu tava sem respirador. Meu amigo. Pronto. Concluiu. Só esperar. Aí. Quantos minutos que fizemos, será? Aô, bicho feio. Pegou o chequezão ali. O bravo. Missão golpe concluída. Ganhos potenciais. 1.300 que deu. Nós fizemos em 1.58. Fales do hack. Zero. Malas cheia. Desafio de Elite completo. Total de dinheiro ganho. Isso aí. Então, acho que a equipe deles pega 200 mil mais ou menos. Tira 200 mil do lucro. Acho que é isso, né. Não sou muito bom, né, de matemática. E vai dando tela branca e vai bugando tudo. Rockstar. Beber aqui a cachaçinha. O golpe concluído. 1.362. Lá, a equipe ganha. Taxa de receptação. 149 mais 29 do pavel. Então, é isso aí. Então, é isso aí, galera. O vídeo é esse. O golpe é muito simples, muito fácil de fazer. Não tem muito segredo. Quando é solo, eu faço sempre essa rota. Porque é a rota mais simples. Porque dependendo, tem muita gente que vai e entra lá primeiro. E depois, vão lá no reduto pegar o restante das coisas. Porque lá, quando tá solo, não tem como entrar dentro das casinhas lá e pegar o ouro. Porque precisa dos dois cartões. Muita gente fica, chama alguém aleatório. Usa ele pra pegar o cartão. E no final, na hora que tá terminando o golpe, vai lá e... Coisa... Como é que fala? Tipo... Derruba a sessão pro cara sair. Mas isso aí é muito pá. Fica fazendo isso, galera. Não faço isso. Então... Tipo... Ou então as galera, quando vai fazer isso, entra lá na casa primeiro. É... Pega o... O que tem que pegar lá, né? Faz o hack. E depois, na hora que sai, vem aquele helicóptero. Talvez o helicóptero te pegue. Então, por isso que eu faço essa rota aí. Então é isso aí. Se gostou, deixa o like. E... Falou. Se inscreve no canal também, hein.